Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o Larry Fink, que é o presidente lá do BlackRock, que é aquele grande fundo de investimento, que vocês sabem é um dos fundos que tem forçado muito essa questão de ESG, mas olha que beleza o mercado funcionando. Ele tem recebido muita oposição, vários investidores estão insatisfeitos, muita gente está querendo abandonar a BlackRock, a ponto de que ele se disse que ficou envergonhado de estar nesse debate político do ESG. Vamos entender exatamente o que ele quis dizer aqui e mais importante do que isso, qual é a ideia por trás dessa história toda, por que esse pessoal tem tanta força assim, como é que esse cara, que ele não é dono do dinheiro, ele é dono só da BlackRock, a BlackRock investe dinheiro de vários fundos, como que esse cara se tornou uma figura tão importante nessa discussão política. Ele nunca foi eleito, ele não foi eleito para nada, ninguém votou nele, muitas pessoas que têm dinheiro em fundos também não sabem que o fundo era ministrado por ele, e no final das contas esse cara tem esse poder todo. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Sword Art Online Melhor Anime, Pegmecha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Larry Fink, que é esse rapaz aqui, ele se disse envergonhado de ser parte desse debate político do ESG. A BlackRock foi uma das empresas de investimento que primeiro aderiu a essas iniciativas, e por que isso fez tanta diferença no final das contas? Porque eles, na verdade, gerenciam os maiores fundos de investimento do planeta. Ele é um cara que escolhe quem ele vai investir, e qualquer empresa em que ele invista acaba tendo uma vantagem enorme, ao contrário, ele acaba tendo um poder de barganha muito grande, porque como ele lidera uma quantidade enorme de dinheiro no mercado, se ele virar para a sua empresa e falar, olha só, eu quero que você vire ESG, se você não virar ESG, eu vou tirar o dinheiro da sua empresa, e daí a sua empresa vai perder um bocado de dinheiro, e daí os sócios e diretores da empresa acabam se vendo obrigados a aceitar esse tipo de regra. O mais curioso dessa história é que quando você fica sabendo que a BlackRock é uma grande empresa de investimentos, a impressão que você dá é que o dinheiro é do cara, mas não é. Ele tem um monte de fundos de investimento que são usados principalmente por outras entidades, como estados, prefeituras, associações de professores, etc. Principalmente lá nos Estados Unidos, mas também na Europa, também em vários outros lugares do mundo. Qual que é a ideia? Na maior parte do mundo civilizado, a aposentadoria é lidada da forma correta. Você tem um fundo, que todo mês você contribui com aquele fundo, então vai juntando o dinheiro, quando chegar no dia da sua aposentadoria, você começa a retirar dinheiro desse fundo, e assim você está garantido ali até o dia da sua morte, sem precisar trabalhar ganhando com aquele dinheiro que você poupou ao longo da vida. É assim que é a forma correta. Aqui no Brasil tentaram fazer o gatilho do esquema pirâmide do INSS, que quem entra agora paga para quem sai de trás, para os mais velhos e coisa e tal. Isso simplesmente não tem chance de dar certo, sempre vai dar errado. Pode ser que demore, pode ser que não dê errado agora, pode dar errado só mais adiante, mas uma hora vai dar errado, porque não tem jeito, todo esquema de pirâmide é assim, uma hora não tem gente entrando o suficiente para pagar quem está saindo, então é um absurdo. Mas lá nos Estados Unidos, quando você tem, por exemplo, professores da cidade de tal, do estado tal, você tem lá aquela associação, eles fazem justamente essa coisa de aposentadoria, uma parte do salário vai para esse fundo, e bem, essa entidade que gerencia a aposentadoria dos professores, eles não querem arriscar o dinheiro, o dinheiro não pode ser arriscado em apostas agressivas e coisa e tal, então eles têm que comprar fundos muito conservadores, fundos com base em ações do governo, em coisas bem conservadoras mesmo, que não é arriscar o dinheiro da pessoa, mas também não deixar o dinheiro parado. E é nesse contexto que entra a BlackRock, ela gerencia inúmeros fundos desse tipo. Então, repara, esse tipo de investidor tem duas características. Primeiro, ele não se mete no que está investindo, a associação dos professores do estado de não sei aonde, ele não está nem aí para onde é que você vai investir esse dinheiro, porque ele quer que você tenha um rendimento razoável ali, conservador e coisa e tal. Então, eles tipicamente pegam esses fundos, e a BlackRock oferece vários desses fundos, e tem um histórico de sucesso, é preciso deixar claro, também o cara não está ali a troco de nada, ele consegue gerenciar esses fundos conservadores com uma boa margem de sucesso, não tem falhas, e também consegue manter a coisa rendendo e sem gerar problemas. Então, isso é um mérito deles, não é qualquer fundo que consegue isso. Você acha que é fácil ficar aplicando o dinheiro dos outros e tendo esse rendimento constante e coisa e tal? Não é, não. O cara tem lá os seus méritos. Mas só o que acontece, ele começou para atrair mais investidores, particularmente o pessoal woke, particularmente o Jorge Soros da vida, ele começou a oferecer, entrar nessa história de ESG, de capitalismo com responsabilidade, como ele chama. E daí acabou adotando esse tipo de política para todos os fundos. E esse é o grande problema, porque lembra, se você tivesse fundos que são, fundos é ESG, e quem quiser investir, investe em ESG. E fundos não é ESG, que se você não quiser investir em ESG, você não investe. Mas para atrair o pessoal com grana woke, ele adotou a política de que todos os fundos teriam a ligação ESG e coisa e tal. Então, isso foi a origem do problema. Ele, para crescer mais, para trazer mais dinheiro, ele optou por esse tipo de coisa, de capitalismo responsável, que a gente sabe que não é responsável coisa nenhuma, porque ESG é uma bitolagem completa, não serve para porcaria nenhuma, é um bando de esquerdismo naquilo ali, sem nenhuma utilidade prática. Só que, o que eu falo para vocês, o mercado, ele corrige esse tipo de problema. Esse tipo de coisa, só é ruim mesmo quando é o governo fazendo. E o cara está começando a perceber isso. Rapidamente, várias dessas associações que tinham fundos investidos na BlackRock, começaram a perceber que se movessem o fundo para outra instituição, tinham mais vantagem. Por quê? Se o seu fundo privilegia o rendimento, você vai ganhar o máximo de dinheiro possível, correto? Se o seu fundo privilegia o ambiente social, e não sei o que lá, e a governança, meu amigo, no final das contas, o seu fundo vai receber menos, em termos de rendimento mesmo, vai ser menos. Então, ou seja, o mercado automaticamente pune quem faz essas ideias idiotas. Se você faz isso com o seu dinheiro, é seu direito. Você está com o seu dinheiro aí, quer investir em coisas ESG, cara, eu acho que é seu direito fazer isso. Ah, quer queimar dinheiro, quer jogar na privada da descarga? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas, o ponto todo foi esse, inclusive lá na Flórida, é preciso deixar claro, foi justamente o Ron Sanchez que fez um movimento muito forte nesse sentido, de esclarecer para as várias comunidades, as várias associações que estavam investindo nesses fundos, o dano que isso causa, no final das contas, estavam tendo rendimentos menores do que poderiam ter numa empresa que não adotasse o ESG. E com isso, a BlackRock começou a ter problemas. Por quê? Porque o pessoal começou a sair da BlackRock. E agora, o tal do Fink aqui, está todo enrolado, sem saber o que falar. Olha só, o que ele disse aqui, eu estou envergonhado de ser parte dessa conversa. Quando eu digo, quando eu escrevo essas cartas para o investidor, eu não quero fazer isso como um statement político, como uma afirmação política. Elas são escritas para identificar características de longo termo, ou seja, de longo prazo dos nossos investidores. Então, ele está dizendo que está preocupado com o longo prazo dos investidores. Olha, isso é um statement político, isso é uma afirmação política, no final das contas. Aí, mais tarde, ele voltou atrás. Não, eu nunca disse que eu estava envergonhado. Ele disse, eu não estou envergonhado, eu acredito em capitalismo consciente. Caramba! Ou seja, é o que eu falo para vocês. A gente não precisa se preocupar com esse pessoal. Esse pessoal está botando a corda no pescoço e está afiando a lâmina da guilhotina e botando a cabeça ali dentro. Essas empresas de investimento que vêm com essas ideias idiotas estão fadadas a morrerem em algum momento. Quando que vai ser isso? Eu não sei. eu não quero mais usar a palavra SG porque ela foi usada de forma errada tanto pela extrema esquerda quanto pela extrema direita. E não sei o que ele viu de errado nisso daí. É muito claro que é SG. SG é o problema de você exigir contrapartidas ambientais para investir numa empresa, ambientais, sociológicas e governança. Tudo com base em políticas da esquerda. não tem nada de política da direita. Só política de esquerda. Então é você exigir da esquerda exigir da empresa um direcionamento para a esquerda para você investir nela e tratar a empresa como se fosse uma refém no final das contas se ela não seguir aquele seu roteiro político porque é um roteiro político. Se não é dinheiro se não é grana no final do mês é roteiro político. Então no final das contas é isso que se trata. E de novo é o que eu falo a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Isso daqui a gente precisa se preocupar se países começarem a obrigar as pessoas a seguir a SG. Isso é uma coisa ruim. Mercado de carbono isso que são leis que governos querem passar isso é ruim. Por quê? Porque essas leis acabam forçando muitas pessoas nessa direção. SG até aqui pelo menos é algo uma sugestão é uma coisa voluntária as pessoas seguem se quiserem as empresas seguem se quiserem tudo bem tem essa pressão da BlackRock ali mas empresa nenhuma é obrigada a seguir e aí o resultado o mercado se corrige tá cheio de casos de histórias de empresas que quiseram fazer abordagens revolucionárias e acabaram se ferrando completamente. Parece que o Larry Fink tá indo nesse caminho cuidado aí com a BlackRock. Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí e aí